Tem um tempo, tem cachorros que assimilam isso em 3 segundos, tem cachorro que assimilam isso em 3 semanas, tem cachorros que assimilam isso em 3 meses, tem cachorros que assimilam isso em 3 anos. Sabe qual é a diferença de um pro outro? O quanto o dono treina. Quanto mais você treinar, óbvio que muito mais rápido o seu cão vai entender. Porque se tratando ainda de um filhote, eu sempre falo uma coisa, filhote ele é cru, ele é igual um celular novo. Você que recebe o WhatsApp com vírus, você que coloca as coisas erradas, você que tira umas fotos nada a ver, você que recebe, sei lá, sei lá, esses WhatsApp maluco que a gente recebe aí, que enche o nosso celular de tranqueira. O cachorro é a mesma coisa, o filhote é novo, tudo que você colocar pra dentro ele vai absorver. Se você só põe coisas boas pra ele, dentro do HD dele, só registrar coisas boas, você não tem nunca um celular canino com vírus.